Marca o tempo Estamos aqui Num caminho Que era de chão Agora é asfalto Aqui em Arcadas Vamos filmar uma parte para vocês Nesse caminho aqui Ele está em sítio, chácaras Uma parte agora é cidade ainda De Arcadas Mas a maior parte aqui Leva a sítio e chácaras Mais pra frente E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL